Olha agora a gente vai direto para Catalão, atenção motoristas de Catalão, câmera de segurança registrou um acidente entre dois veículos em alta velocidade, imagens, olha só, o impacto fez com que um dos carros ficasse preso entre placa de sinalização, apesar de ter sido um grave acidente como nós vemos na imagem, os motoristas tiveram apenas ferimentos leves, vamos tomar cuidado aí os motoristas em Catalão.